Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. A galera pediu bastante já há muito tempo, vem pedindo uma fonte de bancada que seja regulável e utilize um amplificador operacional. Vamos mostrar hoje um projeto bem interessante para você que quer adicionar uma fonte na sua bancada, então instrumentação eletrônica, fontes de bancada nunca são demais, acompanhe, é de baixo custo, vale a pena você construir. E esse vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil, acesse toroid.com.br e solicite cotação para o seu transformador toroidal, utilize transformadores toroidais em suas fontes de bancada que tem muito mais eficiência, toroid.com.br, link aqui embaixo. Vamos entender o funcionamento do circuito, traremos um exemplo para 1A, mas vou demonstrar teoricamente como você consegue até 3A. Então, let's get started! De cara já apresento para você o diagrama esquemático completo de nossa fonte de bancada. Antes de mais nada, você já se inscreveu no canal? Clique no botão inscrever-se, procure aí em volta da janela de exibição do vídeo, inscrever-se, clique nele, marque o sininho, já deixa aquele little jewelry aí embaixo, clique em gostei, que é muito importante. Fez isso? Clicou nos dois? Inscrever-se e gostei. Obrigado! Agora vamos continuar. Diagrama esquemático da nossa fonte é bem simples de entender e essa topologia é muito bacana, pois ela é versátil. Você pode implementar fontes de categorias diferentes, uma faixa de tensão diferente, ajustável, e você consegue ir até o zero com esta topologia e também você pode modificar a faixa de corrente, a potência total que a fonte fornece as cargas que você vai alimentar. Primeiro temos o transformador, transformador toroidal, eficiência máxima, possível. Vamos utilizar um com saída 24 volts, 1 ampere, mas na toroide do Brasil você consegue transformadores com diversos tipos de tensões e correntes de saída sob medida para o seu projeto. Então acesse o site e faça a sua encomenda. Se você quiser um modelo de 3 amperes, solicite uma saída para 3 amperes. Se você quer uma fonte de bancada com 3 amperes, com 5 amperes, mesma coisa e assim por diante. Neste caso vamos utilizar um que fornece até 1 ampera de saída, mas você pode solicitar um para 3. Ponte retificadora de diodos, todo mundo conhece a ponte completa. Vamos utilizar um N4007, que é para 1 ampere também. Uma dica para você que quiser fazer um modelo de 3 amperes, utilize o diodo 1N5402, que esse diodo é para 3 amperes. Você também, como alternativa, pode utilizar 3 1N4007 em paralelo. No caso aqui, no lugar deste diodo, coloque 3 em paralelo. No lugar desse, 3. Então, no caso, serão 12 diodos, sendo que cada elemento da ponte vai ter 3 1N4007 em paralelo. É outra forma de garantir 3 amperes. Uma outra dica de projeto é este banco de capacitores aqui para o capacitor de Ripple. Ao invés de comprar um capacitor de 4.000 microfarad ou 4.700, você pode utilizar vários de 1.000 em paralelo, que o efeito é o mesmo. Portanto, capacitores em paralelo, realizamos a soma das capacitâncias. Como são 4 capacitores de 1.000, temos aqui 4.000 microfarad. E a tensão é a mesma. A tensão de trabalho deles, aqui selecionada, foi 35 volts. Eles estão em paralelo, portanto, continua sendo 35 volts. Essa é a etapa inicial. Transformador toroidal, ponte de diodos e capacitor anti-Ripple. E aí, agora, temos a etapa de regulagem. Olha que beleza! Se você lembra da teoria de amplificadores operacionais, deve saber que o amplificador operacional faz todo o trabalho possível para garantir uma diferença de potencial nula entre suas entradas. Isso significa que ele sempre quer deixar a entrada inversora com a mesma tensão contida na entrada não inversora. Essa é a moral de um amplificador operacional. Ele faz um esforço máximo para garantir isso. E o nosso circuito é o seguinte. Temos aqui um diodo zener que vai gerar uma tensão de referência. Estou utilizando 13 volts 1 watt. Para uma fonte de 3 amperes, sugiro utilizar 5 watts. Um diodo zener de 5 watts para não ter problema. Essa é a tensão teórica máxima que vamos conseguir ajustar na nossa fonte. 13 volts. Mas você pode utilizar um zener diferente. Casualmente, aqui estamos sem zener de maior tensão no nosso estoque. E aí, optamos pelos 13 volts. Mas você pode utilizar um zener para 15 volts, um zener para 18 volts, 25 volts. Só que se usar um 25 volts, olha só, a saída do transformador lá deve ser superior a 25 volts. Esses cuidados você tem que ter aqui no projeto. Mas é um projeto bem tranquilo e bem simples. Tem esses detalhezinhos apenas. Aqui neste ponto, teremos os 13 volts regulados. Vamos aplicar um potenciômetro. No caso aqui, 50K linear. Você pode utilizar 100K também. Sem problema. E esse potenciômetro atua como um divisor de tensão. No caso, o potenciômetro estando aqui no ponto máximo de ajuste, teremos os 13 volts na entrada não inversora do operacional. Potenciômetro aqui no mínimo. Estamos no GND. Teremos zero aqui na entrada não inversora do operacional. E aí, como é linear, você vai fazer o ajuste ali e terá tensões entre zero e os 13 volts aqui na entrada não inversora do operacional. O amplificador operacional é o CA3140. O CA3140 é um 741 melhorado. Podemos resumir assim. Podemos usar o 741? Podemos, mas os resultados práticos talvez não sejam tão eficientes. Ok? Então, sugiro a vocês o CA3140 neste projeto. Pode utilizar o 741, mas sugiro o 3140, que é um 741 melhorado. Ele está alimentado com a tensão de saída da nossa ponte retificadora, com os capacitores anti-ripple. E temos aqui no pino 4 dele o GND. Então, ele não precisa de fonte simétrica no projeto. E olha só. Na sua saída aqui, que é o pino 6, estamos ligando ela à base de um transistor de potência, um transistor Darlington Tip 122. Você pode utilizar o TIP 120 também, que tem a sua tensão aqui no coletor. A tensão também que vem lá da fonte principal, aplicada ao coletor. E o seu emissor. O seu emissor está ligado aqui, que é a nossa saída. Estamos realizando uma realimentação negativa aqui na entrada inversora. E aqui na saída ainda temos um capacitor de 220 nano para filtragem. Neste ponto aqui é a nossa tensão ajustada com a corrente máxima possível. O que acontece? Temos aqui uma configuração seguidor de emissor com o transistor, que vai receber a tensão aqui na base, fazer a regulagem de acordo com isso. Então, ele fornece uma corrente para controlar a circulação de corrente coletor-emissor, tal que gere uma tensão aqui neste ponto, que é realimentada para a entrada inversora. E essa tensão, o operacional vai fazer todo o trabalho para que seja a mesma tensão da entrada não inversora. Com isso, temos o ajuste de tensão aqui na saída. Basicamente, a teoria é essa. É uma topologia bem simples de compreender. Então, alterando alguns componentes e algumas características, você pode aumentar a corrente fornecida pela fonte sem problema nenhum. Você pode ainda, não adicionei no projeto aqui, mas você pode adicionar um LED aqui na saída mesmo, com um resistor limitador de corrente, para indicar que a fonte está ligada, por exemplo, e pode adicionar um voltímetro na saída. Aqui no canal mesmo, temos muitos projetos de voltímetro para fontes de bancada. Topologia explicada, circuito disponível para download. Aqui embaixo, clique em mostrar mais e selecione o link e a lista de componentes também está disponível. Agora vamos testar na bancada. Venha comigo! Está aqui a nossa fonte de bancada, já devidamente montada em teste, galera. Belíssimo transformador toroidal, que a Toroid mandou para nós. Você pode encomendar um transformador sob medida para o seu projeto. E olha só o capricho. Vem com as borrachinhas aqui e essa chapa de metal para você prender e fixar o transformador toroidal no seu projeto dentro da caixa de execução. Sensacional! Toroid.com.br Pensou em transformador? Pensou na Toroide do Brasil. Estamos aqui já regulando a tensão. O nosso CA3140 está aqui. O transistor Darlington, tip 122, com dissipador de calor. Coloquei um dissipador pequeno. Se você for montar, sugiro um dissipador maior, ainda mais se a fonte operar por mais tempo. Ponte retificadora, o banco de capacitores para garantir aqueles 4.000uF. São 4 capacitores de 1.000 por 35 volts. E os demais componentes. Nosso multímetro aqui está mostrando uma tensão de 0,008 volts. Praticamente nula. E o potenciômetro, de fato, está aqui no ajuste mínimo. Então, uma vantagem desta fonte, já em relação àquelas utilizando o LM350, LM317, é que temos como deixar uma tensão zerada na saída. Aqueles caras têm aquela tensão de referência, 1,25 volts aproximadamente. Então, não temos como colocar um zero na saída de uma fonte deste tipo. Esta topologia aqui garante isso para você. Vamos ajustar aqui. Eu vou deixar o backlight do display do voltímetro. À medida que eu vou movimentando o potenciômetro, nós temos aí o ajuste. 1,2 volts, 2,2. Então, podemos ir aumentando gradativamente, precisando de uma tensão de 5 volts. Você ajusta e deixa ela em 5 volts. Aí está ela. Bem bacana. 7 volts, 8, 10, 12, estamos indo até 14,3 volts. modificando a tensão de referência, aqui está o diodo zener, aqui embaixo está. Estamos utilizando um zener de 3 volts, essa tensão, aliás, um zener de 13 volts, essa tensão um pouco acima, que você vê aqui no ajuste máximo, é devido aos capacitores do circuito. Mas você pode utilizar um zener de 15 volts, por exemplo, ele terá um ajuste entre 0 e 15 volts, ou um zener de 18 volts. É claro que aumentando o zener aqui, aumentando a tensão de trabalho do zener, você tem que garantir uma tensão ac nesta amplitude. Mas tudo é válido, e aproveitando a mesma topologia, você pode projetar fontes diferentes. E ele mantém a tensão de forma estável, como você está vendo aí no voltímetro. Está bem bacana, simples de ajustar, uma resposta rápida, como você também está vendo aí, uma topologia de fontes de alimentação muito interessante, 6 volts. E aí, galera, no canal mesmo temos diversos projetos de voltímetro, e você pode pesquisar em nossa lupa de pesquisa, e conectar um voltímetro, assim você tem um instrumento de bancada completo, tem voltímetro com display de 7 segmentos, com display LCD, diversos exemplos para você conferir, é só pesquisar aí no WRKids Channel. Vamos agora colocar uma carga aqui na saída desta fonte. A galera gosta muito de desenvolver projetos com Arduino, não é mesmo? Então eu tenho aqui um Arduino, vamos alimentar esse Arduino aqui na VIN do Arduino, só para exemplificar, eu vou colocar aqui mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos organizar um pouco aqui, botar o transformador um pouco para o lado, botar aqui o Arduino no GND, ligar aqui na saída, eu vou primeiro ajustar a minha tensão, eu preciso de uns 9, 12 volts, lembrando que a VIN do Arduino é antes do regulador dele, vamos colocar aí uma tensão de uns 10 volts, e vamos ligar 10,36 volts, observe que a tensão se manteve estável, estamos aqui com o Arduino alimentado, você está vendo os LEDs dele em funcionamento, show de bola, aplicamos esta carga aqui, e a fonte está tranquilamente dando conta, podemos aumentar um pouco a tensão, 12, 13 volts podem ser aplicados na entrada VIN do Arduino, vamos agora desconectar aqui da VIN, vamos ajustar para 5 volts, então estou ajustando aqui no potenciômetro mesmo, vamos colocar aí uns 4,9, 5 volts, e vou ligar agora em 5 volts aqui, então liguei nos 5 volts, a tensão de saída manteve-se em 5 volts, está funcionando perfeitamente a nossa fonte de bancada aí, outra coisa que podemos testar é a alimentação de um motor DC, motores DC tendem a ter um consumo alto também, então vou desconectar aqui o Arduino, eu tenho um motor DC aqui de 6 volts, então vamos ajustar para 6 volts a fonte, ajustada, vamos ligar agora na saída do circuito, o motorzinho DC e ver se gira tranquilamente, então conectei aqui, beleza, beleza, motor girando aqui como você pode ver, e a tensão manteve-se em 6 volts tranquilamente, o que comprova que nossa fonte está dando conta do recado sem problema nenhum, show de bola galera, no futuro pretendemos desenvolver projetos de fontes de bancada mais sofisticadas ainda aqui no canal, e esperamos conseguir ter um equipamento que se chama carga de bancada, para testar aí as fontes, com uma carga de bancada podemos simular cargas, e aí estressar a fonte ao máximo, e também com o auxílio do osciloscópio aí verificar as formas de onda da fonte projetada, esperamos poder apresentar este tipo de teste com vocês no futuro próximo aqui no canal, por enquanto temos esta fonte aqui, que eu recomendo bastante, tanto para iniciantes quanto para intermediários e até pessoal já mais avançado em eletrônica, vale a pena construir essa topologia, não tem erro, e você vai ter um instrumento de bancada de baixíssimo custo, para utilizar em seus testes da nossa querida eletrônica, caso de dúvidas, comentários aqui embaixo, e aquele feedback de sempre, que é de suma importância para nós. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica clássica, vídeo-aula de sexta, deixe aquele like, favorite o vídeo, compartilhe com a galera, se é novo aqui no canal, se ainda não se inscreveu, procure ao redor aqui do vídeo, o botão inscrever-se, clique no botão, marque o sininho para receber notificações, que aqui tem cursos, projetos, tutoriais, muito conhecimento bacana para você, e sua engenharia, o uso intencional da ciência, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, ótimo final de semana a todos, aquele abraço, e até a próxima.